Hoje a gente vai fazer um vídeo de unboxing do microfone vocal KL5, tá ok? Vou tentar falar rapidamente aqui pra vocês entenderem. É um microfone dinâmico, tá? Não é condensador, é um microfone dinâmico, fabricado na República Popular da China, ou seja, é um microfone chinês. Você encontra ele facilmente no Mercado Livre, em lojas de instrumentos, numa média de preço de R$50 a R$80. E eu vou abrir pra vocês a caixinha aqui do microfone pra vocês poderem saber o que vocês vão encontrar aqui. De repente vocês estão procurando um microfone no preço mais em conta pra utilizar com a sua banda, com o seu trabalho musical, na sua igreja. Esse microfone de repente é uma opção. Olha aqui, ó. Vou apresentar pra vocês. Tá ok? O microfone aqui chegou pra gente testar. Então vamos testar. O pessoal tem pedido bastante pra ver esse tipo de material, o material mais em conta. Então vamos lá. Abri, ele vem com essa capinha aqui, que é uma capa mais... É só pra envolver a caixinha, tá? Mais uma coisa mais ilustrativa e por dentro vem essa caixinha aqui, ó. Tá ok? Então vou apresentar pra vocês o que que vem aqui dentro. Um cabo XLR com plug P2. Já demonstra, sim, se tratar de um microfone voltado pra um público mais amador ou semiprofissional. Porque o microfone profissional, ele trabalha geralmente com microfone XLR e XLR. O plug P2 ele é mais interessante porque você consegue conectar em mais tipos de amplificadores. Geralmente por aí você encontra essas caixas que são multiuso, tipo Watson. Tem um monte de caixa aí, né? Tem um bocado aí dessas caixas. Aí você tem vários canalzinhos ali onde você consegue conectar o plug P2. Geralmente não vem o encaixe para a conexão XLR. Aqui no caso você está vendo aqui uma XLR fêmea. Tá ok? A conexão XLR macho é a que geralmente vai ou na mesa de som ou... Quer ver? Vou pegar pra vocês. Ou na mesa de som ou geralmente na caixa. Olha aqui, ó. XLR fêmea. Olha aqui. XLR macho. Ó. Tá ok? Esse é o microfone padrão utilizado para microfones. Então você já vê que o vocal vem com este cabo aqui que é semiprofissional. Tá ok? Porém é mais versátil. Para quem vai trabalhar com esse tipo de caixa, essas caixas que você usa multiuso. Então ele é mais versátil. Você não vai precisar de adaptador. Vamos colocar aqui atrás. Dentro vem aqui, ó. O microfone está aqui. O microfone, como já dissemos, dinâmico. Ele vem envolvido aqui nesse plástico. Tá ok? Ele tem chave liga, desliga. Liga, desliga. Olha o acabamento dele, ó. Vem com o nomezinho dele aqui, ó. Tá até difícil de mostrar na câmera, né? Mas vem escrito aqui, vocal KL5. Tá ok? Vou desmontar ele aqui para vocês darem uma olhada. Na cápsula. Cápsula de captação que vem aqui dentro. Ó. Esse é o tipo de acabamento do microfone que veio aqui, no caso. Tá ok? É um microfone que não tem o mesmo peso do microfone profissional, tipo um Shure SM58. Embora ele se mule, tá? Mas já é interessante ele ter vindo com a chave de liga e desliga. Isso ajuda. Se você tiver num evento lá, precisar de ligar, você consegue. Você não precisa ter que desligar na mesa ou no equipamento. Tá ok? Além disso, vem com um manualzinho aqui, ó. Aqui. Que vem demonstrando mais ou menos, dando umas dicas de utilização do equipamento. Tá? Elas vêm em inglês. Hoje em dia você consegue jogar no Google e traduzir. E aqui atrás vem demonstrando algumas dicas de uso. Para você usar da melhor maneira o seu microfone vocal KL5. Você deve estar curioso para ouvir o som. Então, agora foi só o unboxing para mostrar para vocês, tá? Eu acho que pelo preço é um microfone bem honesto. Mas o mais importante é a sonoridade. A sonoridade eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, onde eu vou testar este microfone vocal KL5. Está até complicado aqui de guardar, ó. Vou tentar guardar este microfone aqui. Vou mostrar para vocês a comparação. Este microfone vocal KL5 e o AKG P3S, que nós também recebemos aqui para fazer o teste para vocês. É um microfone já um pouco mais caro. Tá ok? Vai beirar aí em torno de R$160. É um microfone com um pouco mais de qualidade. É um microfone que eu vou fazer o unboxing em outro vídeo. E num terceiro vídeo eu vou fazer o teste comparando a sonoridade dos dois microfones. O link vai estar aqui embaixo.